Diretaço ao vivo da Arena MRV, porque é noite de Copa, é noite de Galo, é noite de decisão e de hoje. Hoje não pode dar errado não, Rezendão. Boa noite. É isso mesmo, Léo. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola, já no esquenta da torcida atleticana, pra esse grande jogo, Libertadores é diferente, coração bate mais forte, e aqui na Arena MRV, todos os preparativos sendo feitos aqui pela Comebol, pela organização do jogo. Léo, a gente pode destacar que houve um esforço muito grande dos responsáveis pelo gramado, pela melhoria do piso de sábado pra hoje. Visualmente está melhor. Logicamente que temos que ver a hora que a bola rolar, aqui da nossa posição, da cabine da Itatiaia, visualmente o gramado está melhor do que estava no sábado, quando inclusive os jogadores do Atlético publicamente reclamaram das condições de jogo aqui da Arena MRV. É verdade que depois da partida de hoje, o gramado vai ter um tempo aí para ter um tratamento melhor, e com o jogo do Atlético sábado confirmado para o Mineirão, semana que vem o jogo da Copa do Brasil, vocês já destacavam aí, Galo e São Paulo vai ser lá no Morumbi, então tem mais tempo a Arena MRV de recuperar o gramado, principalmente para esse mata-mata contra o São Paulo. Pelo que o Wellington Campos falava ali com o Léo Silva, o Atlético realmente vai trabalhar forte para que o jogo de volta contra o São Paulo aconteça aqui na sua casa, na Arena MRV, com a data ainda a ser definida pela CBF. Mas, Léo, hoje aqui vai bombar a Arena, o Atlético acaba de divulgar uma parcial de mais de 39 mil ingressos vendidos, então a gente vai ter casa cheia, hoje a torcida do Atlético está preparando um mosaico, hoje é um mosaico dois em um, no setor leste. O setor leste é o setor que fica em frente aqui à cabine, então onde as câmeras, né, pegam a torcida, e ali fica, realmente sempre os mosaicos são feitos nesta posição. Hoje, no primeiro momento, o mosaico vai ser formado de forma convencional, com cartulinas, na sequência o novo desenho será formado a partir da ação de torcedores com pequenas bandeiras. Então hoje, o mosaico dois por um, inclusive nas redes sociais do Atlético, tem a explicação para o torcedor chegar aqui, possa saber o que fazer na hora do mosaico, para ficar bonito, para ficar visualmente legal na Arena MRV. Então, do lado de fora, a torcida prepara a festa. E do lado de dentro, Léo, concentração absoluta. O clima é de decisão no Atlético. O último treinamento aconteceu ontem à tarde na Cidade do Galo. A novidade, Vargas, liberado pelo Departamento Médico, jogador experiente, acostumado com esse tipo de jogo, atleta de eliminatórias de Copa do Mundo, com a seleção chilena, com jogos internacionais. Então, o Vargas fica disponível e é uma opção importante aí para o técnico Gabriel Milito para o jogo de hoje. Agora, vai começar o Davidson de novo, o Davinho, foi titular contra o San Lorenzo na Argentina. Então, ele repete a dose a essa possibilidade real do Davinho começar jogando. Tem o Vargas, que se recuperou, treinou o domingo e ontem, e tem ainda o Cadu, já que o Hulk segue em tratamento de lesão muscular. Vamos com o provável Atlético, Léo, para eu voltar para vocês aí, ó. Everson, Sarávia, Batalha, ao lado do Alonso, e aí o Arana, né, fecha a linha de quatro quando defende, e vai mais ofensivo ali quando o Atlético tem a bola. Então, essa linha de defesa. Otávio, vai o Franco, Alan Franco, ou vai o Fausto Vera? Fausto Vera foi escolhido lá na Argentina. Ele repete a dose hoje. Bernard vai ser mantido no time. E o Scarpa, esse aí, sem dúvida nenhuma. E lá no ataque, Paulinho, que é o artilheiro do Galo nessa Libertadores, já marcou seis gols. É a grande esperança, principalmente ofensiva do Atlético, para decidir hoje. E essa interrogação que a gente vai saber mesmo, cerca de uma hora antes do jogo. Davidson Vargas, ou Cadu. É a expectativa hoje do Atlético aqui, Léo. Vale uma vaga para as quartas de final, para continuar vivo o sonho da glória eterna da Libertadores. E também, uma premiação de um milhão e setecentos mil dólares, que hoje dá mais de nove milhões de reais. É uma grana boa, vale muita coisa. É hoje, a noite promete, Léo Figueiredo. Ah, sem dúvida alguma, Rezendão. É noite de Libertadores, é uma noite especial, é uma noite importantíssima para o Galo. Muita coisa em jogo, é uma classificação que vale muita grana, é uma classificação para a principal competição sul-americana. É o sonho de reconquistar a América e de jogar esse super mundial da FIFA, o primeiro super mundial, com a presença de um monte de time. Então, Alexandre Simões, é a noite mais importante do Galo do ano de dois mil e vinte e quatro até agora. É, Léo, sem dúvida, porque o que que acontece? O Atlético, né? Ele aposta muito nas Copas a partir do momento que a situação dele no Campeonato Brasileiro não é boa no que diz respeito à disputa de título, né? Pode sim conquistar a vaga na Copa Libertadores do ano que vem, via o Campeonato Brasileiro, mas ele tem uma situação tranquila no que diz respeito à parte de baixo da tabela, né? E complicada no que diz respeito à briga pela ponta. Então, quer dizer, está muito vivo nas duas Copas, hoje tem totais condições de superar o São Lourenço, porque é muito superior passando pelo time argentino. Aliás, já entra em campo sabendo quem será o adversário se ele se classificar, porque o Fluminense e o Grêmio jogam agora sete horas no Maracanã. Passando, eu acho que continua como favorito, o Atlético tem um time, um elenco superior ao de Fluminense e Grêmio, acho que a dificuldade aumenta um pouquinho, né? Porque são equipes melhores do que os holonenses. E clássicos brasileiros, assim. Mas mesmo assim eu vejo que continua como favorito e tem todo aquele aspecto, né, o Léo? É uma temporada em que o Galo vem de altos e baixos, né? E de repente uma classificação em Copa Libertadores, um jogo que tem uma característica de ser brigado contra argentino, pode ser de repente aí o estalo, pode ser o marco pro Atlético começar a virar essa situação, né? Porque o time não consegue engrenar, né? Faz bons jogos, aí vence, aí vai e empata com o Cuiabá, entendeu? Então eu acho que o Atlético precisa conseguir uma regularidade maior. Então eu acho que esse jogo do São Lourenço pode ter até essa característica também de ser um marco desse novo momento do Galo na temporada, que será muito importante, repito, pela questão das duas Copas.